Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui no Acervo Violão Litoral. E hoje eu tenho a alegria e a felicidade de falar com o Luiz Matheus. Luiz, seja bem-vindo para o nosso bate-papo. Obrigado, Thiago, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse seu projeto. Meu nome é Luiz Matheus. Eu comecei a tocar violão aos 13 anos. Com o professor Antônio Manzioni, na época que ele estava no Sindicato dos Bancários. Já depois da época que ele participou, que ele foi professor da prefeitura e tal, que teve a camerata, daí eu participei um tempo de um grupo que ele formou lá no sindicato, tocando, sempre assim, em conjunto, apresentações individuais. Depois de um tempo, eu saí, fui fazer faculdade. Também entrei numa escola, na Escola Municipal de São Paulo. E fui fazendo projetos, assim. Maravilha. Então, meu, o início mesmo foi com o Manzioni lá. E, meu, por que? O que te chamou a atenção do violão? Você já curtia, já tocava? Já conhecia aí o universo do violão instrumental, assim, violão erudito? Ou é aqueles casos que caiu de paraquedas? Cara, meu caso é completamente cair de paraquedas. Assim, pequeno, não tinha interesse nenhum por música, nada. Nem escutava, assim, nem nada. Daí, tinha uns amigos que eu brincava na rua, aquela coisa de molecada, jogar bola, brincar, assim, dessas coisas. Aí, do nada, eles decidiram formar uma banda. Tinha uns amigos que gostavam de música. Aí, eles decidiram formar uma banda. Aí, por incrível que pareça, um ia tocar bateria, outro ia cantar, outro teclado, etc. Aí, falaram que eu aprendi logo guitarra, né? Ah, beleza, né? Vamos aí, e tal. Aí, fui procurando professor, procurando tudo que eu achava, era assim, ou não me interessava, ou era meio caro. Aí, teve um moleque da minha escola, e ele falou que tinha um professor que disse que era o melhor, etc. Que ele ensinava muito bem, e que o principal de tudo era de graça. Sensacional. É o melhor, né? É o melhor de tudo, é de graça. Caramba. Aí, passou o endereço, e tal. Daí, eu fui lá. Aí, eu já vi aquele senhorzinho, assim, sentado. Hum, esse velho daí, acho que não vai ser legal. Só que, o Manzini, ele tem todo o estudo, assim, de entender o aluno, como chega. Nessa parte, realmente, ele é fantástico. Então, ele soube, assim... Cativar, né? Cativar e guiar bem pelo caminho, assim, de mostrar a música. Pra ver como uma criança que não se interessava de nada, que ainda ia formar uma banda de rock, acabou tocando violão erudito, né? Caramba, demais. Então, esse foi o começo. Do nada, até o violão erudito.